Eu sempre cuidei de muita gente E de repente, você pareceu Desde então, eu vi alguém que se veja que eu cuidei de mim integralmente E é mais para a verdade O seu cuidado de mim, todos os dias Desde o primeiro dia que conversamos E olha que demorou o primeiro beijo Eu nunca mais fui só Mesmo na vida, minha vida Não sei se eu estava lá Sempre por perto E desde então Você vem transformando minha vida Cuidando os detalhes Que nem eu mesma sabia Sobre todas as qualidades Que eu me apaixonei por você Eu posso me destacar Na sua simplicidade Sim, eu sou apaixonada Na sua simplicidade E sua generosidade E sua generosidade Como você é generoso comigo Como você sente Espera Receita Na correria do dia a dia Pode parecer que eu não vejo Que eu não percebo Todas as coisas que você faz por mim Mas eu vejo sim E como você prioriza Nosso bem-estar Nossos momentos Mas sobretudo Eu preciso te agradecer Por ter me dado a oportunidade De ser mãe Não fala apenas De ter meu filho Mas por ter me dado A chance de ser mãe Com toda a força Que essa palavra tem Com certeza foi o melhor Desprezente que você me deu A minha colinha tá E eu fiz dias atrás Na correria De trabalhar De fazer com a mente E tudo mais Uma das nossas madrinhas Ela postou uma frase No Instagram E me deu um clarão assim Ela postou uma frase De estar eu realista Os pais maravilhosas A Alice perguntou ao Coelho Coelho, quanto tempo dura A eternidade? E o Coelho responde A dele é apenas um segundo Hoje a gente corre muito Se esforça muito Se dedica muito E é exatamente isso Hoje que eu sinto Quer dizer Eu tô já dormindo E você chega Me dá uma pedida Um segundo É um suficiente Todo dia Pra fazer Todo dia a pena Eu sei que a gente Às vezes não tem mais Muito tempo Como a gente tinha antes Pra ficar o dia Todas as experiências Mas isso me faz ter certeza Que eu quero você Todos os dias Na minha vida Assim como Nesses dez anos E daqui pra toda a eternidade Eu te amo Eu sei que a gente tem uma personalidade Muito diferente A gente pensa coisas Muito diferentes Mas eu gostaria que você soubesse Eu não sei se você sabe Que hoje Você é o significado Da minha vida É o significado Das minhas crenças É o significado Das minhas artes Das minhas músicas Eu sempre gostei De poesia Quando eu era criança Eu sempre escrevia Sobre o mar Sobre o céu Mas eu fui aprender O que que era o mar Que que era o céu Quando eu te levei A primeira vez na praia Pra ver o mar Eu fui entender O que que a letra As músicas diziam Na primeira vez Que eu cantei pra você Eu fui entender O que que era compor Naquela primeira noite Que eu compus A música do piano Que eu não sei Então amor O que eu queria te dizer É isso Que hoje Você não é simplesmente A minha companheira Você é meu norte Você é minha razão É meu tudo E o Enzo É a prova disso O Enzo Mostra todo dia O tanto que a gente É apessoado Então eu queria te dizer Que Não interessa pra mim As dificuldades Que a gente passa Os desafios Que a gente enfrente Eu tenho muito orgulho Da mulher que eu tenho Mulher empoderada Mulher empresária Mulher independente Determinada E eu sei que Essa mulher É a mulher Que eu quero acompanhar Pro resto da minha vida Também Tchau 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501